Nós vamos conversar aqui como é que eu faço para obter um erro absoluto e um erro relativo. É importante você entender o seguinte, esse delta que aparece bem aqui, ou então um EA, é o erro absoluto que você vai ter. É importante você notar que você tem que calcular duas situações ou ter dois valores, que é o chamado valor exato ou valor verdadeiro. Também aqui eu tenho o valor exato, que é o azão, valor exato ou valor verdadeiro. E bem aqui eu tenho o azinho, que é aquele valor aproximado que você acha. Também aqui eu tenho o azinho. Para você obter o erro absoluto, basta fazer a diferença. Diferença de quem, professor? Do valor verdadeiro menos o valor aproximado. Ah, eu faço o maior mais o menor? Não importa, porque isso é em módulo. Aqui você tem um módulo para garantir que o resultado vai sair positivo. Aí você pergunta como é que eu faço para obter o erro relativo. O erro relativo é a divisão. Divisão de quem? Do erro absoluto pelo valor exato. Olha só, é importante você entender que o meu erro relativo, você pode simbolizar ele dessa maneira, ou um delta minúsculo. Isso aqui é um delta minúsculo? O meu erro relativo é a divisão do erro absoluto pelo valor verdadeiro. E esse 100 aqui? Se você quiser transformar o resultado para taxa percentual, você multiplica por 100. É obrigado? Não. Mas fica mais elegante o resultado em taxa percentual. Ah, mas como é que eu uso isso aqui? Eu não entendo, é um monte de símbolo. Venha cá. O valor verdadeiro, olha só essa questão bem aqui. O valor verdadeiro da concentração de uma solução. Você tem uma solução, a concentração aí tem um valor verdadeiro, que é o nosso valor exato, de 0,102 mol por litro. E o valor encontrado por alguém, ou seja, o valor aproximado, já que aquele é o verdadeiro, deixa eu marcar para você aqui, e o valor aqui encontrado foi de 0,105 mol por litro. Calcule o erro absoluto e o relativo. Ah, na boa. Vamos ver se você realmente vai gabaritar. Chega aqui, anote aí rapidola para a gente. Eu tenho, primeiro, o nosso erro absoluto. Erro absoluto vai ser a diferença de A menos A. valor verdadeiro, valor verdadeiro, 0,1002, menos o valor aproximado, o valor que você encontrou, 0,1005, bem aqui. Você vai fazer essa diferença, vai dar menos, vai dar menos aqui, conserva o sinal do maior módulo e subtrai, e você vai ter 0,0003 aqui, ó. Então, ah, módulo de negativo é positivo. Muito bom. Então, o erro absoluto aqui, você coloca 0,0003 mol por litro, porque aqui você tem um erro, tá bom? Então, esse aqui é o erro absoluto aqui, que no caso aqui, a gente pensa assim, erro, como é erro assim? Pense em eleição, aquele erro percentual para mais ou para menos, tem essa ideia. Então, tem um erro aqui, absoluto de 0,0003 mol por litro, que no caso aqui foi para mais, né? A gente analisando aqui a nossa situação. Sempre modular. Ah, já entendi essa parte. Quero fazer agora o erro relativo. O erro relativo seria o quê? A divisão. Divisão de quem, pequeno gafanhoto? Do erro absoluto, que você calculou aqui, 0,0003 mol aqui, ó. Mol por litro. Vou colocar aqui a unidade para fazer uma pequena observação para vocês aqui. Dividido pelo meu valor verdadeiro. Qual é o valor verdadeiro aqui? 0,10,02 mol por litro. Eu gostaria que você entendesse que o meu erro relativo não tem unidade. Por que não tem unidade? Porque eu estou dividindo a mesma grandeza. Então, aqui você cancela mol por litro e aqui mol por litro vai cancelar. Então, não tem guiandese, é um número puro. Professor, e esse vezes 100 que você colocou lá? Se você quiser exibir seu resultado em taxa percentual, você vai multiplicar por 100. Então, eu gostaria de pedir um favor para você. Coloque aí nos comentários quanto deu isso. Lógico, eu vou te contar quanto deu isso, mas coloca aí sem eu falar. Pegue uma calculadora, digite aí, 0,0003, já digitou? Dividido, dividido por 0,1002. Quanto deu? Muito bom. Então, 0,299%. Aqui teria mais um quarto, se você quiser. Eu vou deixar meu resultado aqui com três casas decimais. Então, aqui eu tenho erro relativo. Tema que eu conversei com vocês aqui é, erro absoluto é a diferença em módulo. Módulo de quem? Do valor verdadeiro menos o valor aproximado. Quando você pega esse resultado e divide pelo valor verdadeiro e multiplica por 100, para ficar em taxa percentual, você tem um erro relativo. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então, assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixe seus comentários aí, aquele seu joinha, parceiro. Te espero na próxima aula.